Estamos aqui em um restaurante super moderno, a conta aqui em Madrid, com o menu oferecido dessa maneira, na realidade é um computador que você tem sobremesa e você vai escolhendo a sua comida, você vai escolhendo a carta, por exemplo aqui, eu tenho a carta e nós temos aqui a entrada, as carnes e o escado. Vocês servem o prato, olha aqui o prato, mas o prato está aqui, mas a comida não está, a comida é de mentira, você só vai vendo a comida, vai vendo a comida, mas ainda não chegou a comida, oh, não tem comida aqui não. Como se tivesse a ideia? Bom, é um restaurante que para elegir, na carta não sabemos o que elegir e optamos por criar algo diferente para poder, para poder ter uma venda de informação que qualquer carta em papel não nos pode proporcionar. Olha, e me diga uma coisa, na internet as pessoas conseguem saber de tudo isso? Você tem uma página na internet? Isso é. Dá a direção. Seria www.experience.com Olha, nós vamos falar de ti muito em Brasil, talvez você tenha que ir para abrir uma manhã, um restaurante. Cara, o que está aqui nesse restaurante é uma brincadeira isso, que está tudo aqui um menu, tudo, as pessoas estão enlouquecidas, ninguém nem quer comer. Pode ver os pratos, olha, porque os pratos aparecem aqui, o vinho aparece aqui, oh, eu quero o vinho aparece aqui, eu quero o vinho aparece aqui, eu quero o vinho aparece aqui, eu quero um prato, uma comida, ela não se torna uma carne, é essa carne, ela aparece aqui. E são várias fotos que aparecem da mesma carne, de vários ângulos, para você ficar com mais vontade de comer. E aqui explica tudo e explica o preço. É uma coisa única e fantástica. Isso é a Espanha se renovando, a Espanha enfrentando a crise. E viva a Espanha!